Sensitiva revela como foi o desencarne das almas de Ricardo Boechat. Rafael Miguel e Carol Bittencourt. Érica Sensitiva contou ao TV Foco como foi o processo de desencarne de Ricardo Boechat. Rafael Miguel, Caroline Bittencourt e Paulo Henrique Amorim. A vidente sensitiva Érica Dias detalhou como funciona o processo de desencarne da alma e do corpo após a morte. A profissional também revelou como foi a transição deste mapa astral para o próximo plano de alguns famosos que faleceram este ano. Ricardo Boechat a começar pelo jornalista Ricardo Boechat. Falecido em fevereiro deste ano em um trágico acidente de helicóptero. Quando ele teve esse desencarne não foi familiares que vieram buscá-lo. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo com ele porque foi uma coisa muito rápida e quem veio buscá-lo. Quando é de acidente quem vem buscar são os espíritos socorristas. Eles dão os primeiros socorros. São esses espíritos que vêm para acalentar e conduzir ao hospital espiritual. Ali o espírito fica por meses se for preciso. Até a alma se curar e ter a sua ida ao plano astral. Explica Érica Dias sobre a passagem deste plano para o outro. Sobre a ida ao plano astral. A sensitiva detalha. O Ricardo Boechat está em um plano onde ele está se curando. O espírito está se aceitando e aonde ele está sendo socorrido. Tem espíritos que demoram meses, anos a se curar, se fortalecer. Tem espíritos que levam anos para se comunicar, para se juntar aos seus entes queridos. É uma etapa. O plano astral é uma etapa. Goiás News Notícias. Deixando todos vocês bem informados. Curta também nosso canal no YouTube. Para que possamos produzir novos conteúdos. Inclusive eu estou aqui falando sobre o Ricardo Boechat. Veio para mim agora Marcelo Rezende. Ele está com um avental branco. Está com o Ricardo. Os dois estão me passando mensagem dizendo que foi dolorosa a partida para quem ficou. Mas para eles não. Hoje eles estão trabalhando juntos. Socorrendo as pessoas que precisas. Os dois são médicos e irmãos de alma. Ou seja, em vidas passadas eles foram irmãos. Contou a sensitiva Érica Dias. Rafael Miguel o ator do SBT foi brutalmente assassinado junto aos pais em frente da residência da família pelo pai de sua namorada em junho deste ano. O caso, ainda sem solução com o assassino a solta, parou o Brasil e causou tamanha comoção. Érica Dias conta como foi a passagem de Rafael Miguel para o outro plano. Ele teve sua morte de uma forma brutal e no instante que ele foi assassinado, na hora ele sentiu alguém puxando ele. Porque o espírito quando toma um tiro, antes de levar o tiro, o espírito demais. E ele ficou olhando o que estava acontecendo. Não entendeu nada e novamente, no plano astral, veio uma senhora. O Rafael Miguel diz que é uma avó. Ele estava cheio de dores. Foi um desencarne muito rápido. Mas que nós antes de desencarnar a gente passa por um processo de aceitação e antes de reencarnar o espírito pede para a morte o jeito que ele quer morrer. Por isso que para o espírito não é tão doloroso morrer. É dada uma missão ao espírito antes dele reencarnar. Ele aceita e escolhe como vai morrer e como o espírito quer evoluir ele aceita. Conta a sensitiva A profissional também fala o que os mentores lhe contaram. Quando a gente vai para sofrer um acidente, nós desmaiamos e não sentimos. Primeiro, vem o desmaio, que é onde o lado espiritual já está ali para acolher antes de desencarnar. Por isso que eles não sofrem. Porque antes de reencarnar, o espírito está ciente de como será o seu desencarno. Karol Bittencourt A modelo Karol Bittencourt morreu afogada durante um passeio de barco em abril deste ano. Uma moça bonita, com um futuro brilhante que teve a vida interrompida. Por quê? Ela já veio com um espírito de depressão e sofredor. Ou seja, são aqueles espíritos que passam por várias reencarnações e não evoluem. O teimoso, não são obsessores, mas são teimosos. Eles dizem que vão evoluir e na hora de reencarnar ele não evolui. Foi um desencarne doloroso, porque não foi aceito. Foi um desencarne que tem aquele apego, principalmente nas coisas. E que ainda está em processo de desligamento da terra. Ela não se desligou ainda. O espírito em si não se desligou. E quando o espírito não se desliga da terra é diferente de obsessor. Eles são assistidos pelo plano superior. Ou seja, até o seu desencarno. Até a sua aceitação. O jornalista faleceu em junho deste ano. Ele teve uma morte aonde a passagem dele ele aceitou muito bem. A passagem dele foi assistida e encaminhada para o plano astral para o hospital de cura. Hoje ele também é um socorrista, não é médico. O que acompanha o médico no plano astral. Quando Paulo Henrique Amorim fez a passagem a única coisa que ele falou foi teria que ser desse jeito e o espírito dele aceitou. É um espírito que aqui na terra teve elevação. Conseguiu um aprendizado. Teve desencarne. Finaliza a sensitiva Erika Dias. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.